Entre outras, porque essa também, sem elas, não existiria também. Elas têm essa parceria também com a gente. A UAD ali, então, ela já estava com o papel inicial. A ideia é que a CDL é somente a ministra. Mas quem é os perigos todos, quem comanda, realmente somos nós que estamos. A gente só administra, como eu sempre digo. Pode ver, então, diante disso, eu queria ver com vocês o fã, o pessoal ainda está aqui com o fã. Só nós aqui, pode ficar bem à vontade. Foi o pessoal muito bom, como é que foi? Foi o fã. O Wander, ele não mostra reações nenhuma. Ele é muito tímido, até a amigação. Mas é tímido, a felicidade tem, entendeu? É uma coisa, gente.